Tem um caso aí muito estranho acontecendo em São Paulo que tá acendendo uma luzinha vermelha sobre a possibilidade da gente estar diante de um novo agente causador aí que tá gerando muita preocupação, uma vez que o casal que teoricamente teve esse tipo de problema infelizmente acabou não resistindo. Essa matéria, essa história, esse conteúdo ganhou o primeiro lugar aí em muitos sites de notícia e aqui a gente vai pensar um pouquinho aqui, será que esse óbito desse casal está na verdade revelando o surgimento de uma nova encrenca aí, de uma nova enfermidade, ou faz parte de outras coisas que já circulam por aqui e parece que estão querendo voltar? Deus queira que não, ok? Vou analisar tudo em detalhes aqui pra vocês. Antes disso, gostaria apenas de convidá-los aí para estarem conosco lá no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo, onde eu trago conteúdo vital para você navegar nesses mares aí estranhos desse ano, tá? Você vai fazer inscrição uma vez, vai estudar o ano inteiro comigo. Além disso, separei livros aí para você pegar aí com promoção especial, por exemplo, os donos do mundo, 50% de desconto de R$100,00 por R$49,95, vale a pena. Primeiro link aqui embaixo, o manual, segundo link aqui embaixo, o livro. Vamos lá então. Um piloto automobilístico e a sua namorada dentista, eles infelizmente nos deixaram aí nesta semana depois de apresentarem situações muito estranhas, dores no corpo, marcas vermelhas e temperatura mais elevada. E o que pode ser isso? Será que é uma encrenca nova? Será que é uma encrenca já antiga? O que nós não temos ainda é a definição, são as respostas do que realmente estava acontecendo com eles. O que nós já sabemos é que eles haviam feito uma viagem para a zona rural de Campinas e também para o interior de São Paulo, além disso também para o distrito mineiro de Camanducaia, lá na região de Monte Verde. Eles ainda, o pessoal lá responsável por esse estudo, ainda não sabe do que se trata. Tem algumas hipóteses aí que eles estão levantando. O piloto estava em uma instituição ali da própria cidade, lá na região, no interior. Já a sua namorada, ela acabou indo para uma unidade na capital, mas ambos infelizmente não resistiram. No dia 3 de junho, eles apresentaram essa elevação de temperatura, dor no corpo, essas marcas vermelhas pelo corpo e acabaram, infelizmente, evoluindo para uma situação mais complicada e acabaram não resistindo. Algumas pessoas chegaram a levantar a hipótese de que poderia ser aquela enfermidade, aquela enfermidade maculosa que tem a ver com o carrapato estrela. Não sei se você já ouviu falar nisso aí. Só que a secretaria lá de Camanducaia, ela afirmou que é muito improvável que eles tenham contraído esse tipo de situação ali nesse município mineiro. Porque, segundo a pasta informou, o município não registra nenhuma situação dessa, nem a presença do próprio carrapato, há mais de 20 anos. Além disso, eles disseram que o pessoal começou a sentir algum desconforto já no próprio dia 3, quando eles haviam acabado de chegar. Então não daria tempo para eles terem contraído esse problema lá, porque geralmente leva de 2 a 14 dias para o cara começar a ter algum tipo de desconforto. Então o que a pasta está dizendo, a pasta de Camanducaia, está dizendo que provavelmente o negócio passou para o corpo deles anteriormente. E outras hipóteses, o pessoal, será que foi o mosquito que trouxe ali aquele agente causador da dengue? Será que seria isso? Será que seria aquela questão relacionada aos ratos, da urina do rato? Será que seria isso? Não sei. A gente simplesmente não sabe ainda. Agora, o que é estranho é que a Fiocruz está fazendo alertas sobre o ressurgimento da modalidade 3, dessa desagradável enfermidade que a gente tem, que é a dengue. Então eles falaram que isso aí é muito complicado, porque tem muito tempo que não acontece esse tipo de situação por aqui. Dessa forma, as pessoas não têm uma preparação, uma proteção natural para isso, porque a última situação foi nos anos 2000 e poucas pessoas tiveram contato com isso. Então não há uma resistência, não há uma proteção natural. Tem mais de 15 anos que não se registra nada desse assunto, mas eles mostraram que esses casos estão aparecendo novamente em Roraima, na região norte e no Paraná, no sul. E eles estão mostrando que isso pode voltar a ser um caso mais abrangente por aqui, uma vez que, como eu falei, as pessoas não têm esse tipo de preparação. Agora você fala de onde que vem isso aí? Os estudos estão mostrando que, muito provavelmente, esse problema aí desse nível 3 veio lá da Ásia, né? Entre os anos 2018 e 2020, provavelmente partindo da Ásia para o Caribe e do Caribe chegando até aqui, né? E eles disseram que essa linhagem é diferente daquela que causou esse tipo de problema nos anos 2000. Então é completamente nova vinda de outras regiões, né? Inclusive já houve pessoas nos Estados Unidos também que apresentaram esse tipo de problema. E o que eles mostraram foi que dos quatro casos que estão sendo analisados, três são pessoas que contraíram na própria região de Roraima. Agora é de pessoas também que não tinham nenhum histórico de viagem, né? Outros acabaram viajando e trouxeram isso de outra região, né? Então eles estão dizendo que é um motivo de preocupação não só para nós aqui, mas para toda a região das Américas, inclusive para a América do Norte, né? E é muito importante você lembrar que tem quatro tipos, né? Dessa enfermidade aí que passa pelo mosquito. E quando a pessoa tem um dos quatro tipos, vamos supor que o cara tenha o tipo número um, ele fica protegido com relação a isso, mas não com relação aos outros. E às vezes quando o cara contrai um tipo e depois contrai o outro, o negócio evolui para uma situação mais preocupante, tá? Então isso aí é um negócio que a gente tem que ficar de olho também. Será que foi isso? A gente não sabe. Agora, a gente tem também agora, infelizmente, o Estado de São Paulo registrando a primeira vida perdida aí por aquela enfermidade amarela, né? A temperatura elevada amarela. Primeiro caso desde 2019. Aí você pergunta, onde é que foi isso? A secretaria lá de São Paulo informou que aconteceu no município de São João da Boa Vista, que fica ali na Serra da Mantiqueira, 218 quilômetros da capital. Um homem de 44 anos que morava na área urbana ali da região. Ele começou a sentir umas dores e tal, temperatura elevada, mal-estar. Depois ali questões mais na área da respiração. O negócio foi evoluindo para questões renais e no fígado também. E ele acabou no dia 30 de abril nos deixando, né? E o que que eles estão pensando sobre isso, né? A ideia é de que o homem tenha tido esse tipo de problema quando ele saiu da região urbana de São João da Boa Vista para a região rural, onde tem ali uma conservação ambiental com presença de primatas, né? E isso teria acontecido cinco dias antes dele começar a se sentir mal, né? Agora, nessa região, eles começaram a identificar alguns primatas com esse tipo de problema em fevereiro de 2023. Pode ser que o mosquito tenha feito o negócio, saído dos primatas e levado até esse homem, né? Então, algumas coisas estranhas acontecendo. Numa época que a gente começa a ficar mais tranquilo, vendo o mundo relaxando um pouco nessa história de encrencas, né? Desse tipo, começam a surgir coisas estranhas. E aí a pergunta que eu faço é Você acha que o que aconteceu com esse casal é algum tipo de coisa nova? Ou são, infelizmente, esses tipos de problemas que, infelizmente, já são meio comuns aqui e acontecem de forma não muito rara? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. E examine todas as coisas que eu retendo que é bom. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Aproveite para estar conosco no Manual 2023. Primeiro link aqui embaixo. E também adquirir aqui os livros. A gente tem livros até com 70% de desconto. Como esse aqui é Empreendedorismo Transformador. Como Walt Disney e Steve Jobs criaram o Negócio Sucesso. De R$80,00 por R$23,97. Imperdível, ok? Lembrando que hoje eu estarei também lá no Maracanã. No bairro do Maracanã. Lá na Senador Furtado, número 51. A gente vai estar lançando o meu novo livro. Esteja conosco a partir das 6h30, tá? Um abraço, fique com Deus. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui só no nosso canal. Obrigado pela audiência. Valeu.